E o Berá, bem? Terra do Zebu, terra da moda de viola, terra do Catira. Essa dança aí, ó, dançada em grupo, um misto de sapateado, entrecortado por palmas. A Catira. Catira é a herança da cultura portuguesa, que aqui no interior se misturou com outras culturas e formou essa bela manifestação sertaneja. Estamos no município de Matheus Campos, que vem tentando passar para a geração seguinte, esse folclore, né, essa coisa que meu avô deixou para o meu pai, meu pai deixou para nós. Aconteceu junto o lançamento do livro Música Caipira Raiz, do jornalista José Hamilton Ribeiro, do programa Globo Rural, da Rede Globo de Televisão. Bom, hein? Hoje é noite de gala aqui na Casa do Folclore, nós estamos ao lado do Dr. Gilberto Rezende, que é o proprietário aqui, o diretor da Casa do Folclore, que recebe ninguém menos do que José Hamilton Ribeiro, que está lançando esse livro maravilhoso sobre música caipira raiz, né? Já se encontra à venda nas boas casas do ramo, né, Dr. Gilberto? Exatamente. Para mim é um prazer muito grande recepcionar aqui o José Hamilton Ribeiro, principalmente numa noite de homenagem para o Manuel Teres, que foi o nosso grande folclorista, o Verabens, falecido em outubro, e que deu um exemplo muito grande na área de folclore de folias de reis, catira e de moda de viola. Então, o José Hamilton Ribeiro, que já teve a oportunidade de filmá-lo e apresentá-lo na Globo, veio aqui para lançar o seu livro, prestigiar também, fazer essa homenagem ao Manuel Teres. E para nós, então, é um motivo de muita alegria reunir esses dois aspectos. Uma homenagem ao Teres e uma homenagem ao José Hamilton Ribeiro, esse grande também historiador, que é o seu décimo quinto livro, e que veio prestigiar exatamente a nossa música caipira. Essa é a razão dessa grande festa. O mundo vai evoluindo, a tecnologia vai chegando, as músicas eletrônicas, mas ainda existem os baluartes, as pessoas interessadas, como é o caso do senhor, em preservar a música caipira raiz, né? As tradições, como a Folha de Reis, o catira. Como é que o senhor vê o futuro da música caipira, de uma forma geral, assim, da coisa da cultura? Olha, a cultura é uma coisa que não acaba. Isso aí, exatamente, quando ela larga de ser normal, ela passa para ser, então, o folclore, ela passa para ser, então, a manutenção da tradição. Eu acredito que a música sertaneja, ainda vai aí mais uns 500 anos para frente, e mesmo que o nosso folclore amanhã seja peça de museu, pelo menos está lá demonstrado no Brasil que houve uma época em que as gerações se alegravam, se compraziam, tinham muito prazer em fazer modas, em fazer recortado, e fazer dança para o povo, mostrando as suas origens, mostrando as suas tradições. E olha aí, Mulher Bonita também tem vez no Catira. Acompanhe. Acompanhe.